Este momento nos faz refletir sobre a importância de respirar, sentir o ar puro da natureza entrando em nossos pulmões. E qual o valor que nós damos para isso? Será que nós estamos cuidando bem da natureza, do meio ambiente e do ar que nós respiramos? O quão negligentes nós somos em respeitar a natureza e o meio ambiente e como isso está nos afetando? Será que nós damos a devida atenção e reverência aos nossos pulmões, à nossa respiração, à forma como nós nos relacionamos com a natureza? Vamos encontrar juntos um caminho da harmonia com a natureza, com o meio ambiente e com nós mesmos. Ouça teu corpo, respeite teu corpo, respeitando a si mesmo, você respeitará todo o planeta. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.